Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Alunos da Bíblia. Esse é um canal totalmente voltado para estudo da Palavra de Deus, para crescimento espiritual, para que você possa conhecer os planos de Deus para sua vida. Como você pode ver, a temática do nosso canal é totalmente voltada para falar de Deus, para Deus, sobre Deus e os planos Dele, para que cada um de nós possa conhecer e servir e viver as graças, as maravilhas, as bênçãos infinitas que o Senhor tem para nós. Porque, afinal de contas, o mundo inteiro fala muitas coisas por aí. Então, a gente tenta deixar as coisas externas e externas e falar as coisas espirituais e internas que condizem com o que nós pensamos e sentimos sobre Deus e a Palavra de Deus. Sempre lembrando que a Bíblia é a nossa regra de fé. Então, se sinta muito bem em nosso meio, independente da sua crença, da sua religião, você é mais que bem-vindo porque você é um filho de Deus e o Senhor te ama demais e quer fazer grandes coisas na sua vida. A gente, nesse momento de oração, queremos meditar sobre um tema muito importante e estarmos orando justamente pelas suas causas, pelos seus desejos, pelas curas, pelos milagres, pelas transformações, pelos anseios que passam e você tem na sua vida. Você, alguma vez, já se sentiu ou se sente um bem-aventurado? Isso já passou pela sua mente? Você já parou para pensar, Senhor, hoje eu gostaria de agradecer porque eu me sinto um bem-aventurado? Mas, espera aí. O que significa bem-aventurado? O que significa bem-aventurança? Jesus, ao estar aqui na Terra, até mesmo no livro de Mateus, temos um recorte muito preciso ali do capítulo 5, em diante, 5, 6 e 7, do maior e mais famoso sermão de Cristo, que foi o Sermão do Monte. E ali inclui vários tópicos sobre várias partes específicas que ele fala em vários sentidos espirituais, mas tem um trecho ali que ele reserva para falar sobre as bem-aventuranças. Muitos tradutores livros ou traduções traduzem bem-aventuranças como boas novas, boas notícias, coisas boas. E cá entre nós, a gente gosta de uma boa notícia, né? Ou ouvirmos coisas boas, ou que alguém nos diga coisas boas, que a gente entende que isso vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história, que o Senhor vai agir por nós e as coisas vão melhorar. Olha só, quando vemos aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3 e em diante, olha só o sentido das bem-aventuranças ou boas novas que Cristo quis passar àquela multidão e que hoje pode se aplicar a mim e a você tranquilamente. A gente pode tirar lições delas. E eu garanto para você que algumas coisas que você pede, você clama, ou você caiu aqui nesse vídeo, talvez você vá encontrar essas respostas. Então, vamos ler juntos e meditar? Olha só o que a mensagem diz. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha só. Muito interessante essa parte, esse contexto sobre as bem-aventuradas. Então a gente viu que para cada área específica da nossa vida, perseguição, angústia, medo, tristeza. A gente tem uma contra-resposta. Você está se sentindo humilhado? Fique tranquilo, tem uma boa notícia para você. Você está chorando, cansado, esgotado? Tem uma boa notícia para você. Você está se sentindo injustiçado. E quem de nós não se sente injustiçado? Talvez você que assistiu esse vídeo nesse momento tenha sofrido algo hoje, ontem, ou pouco tempo atrás, ou muito tempo. Uma injustiça que você nunca conseguiu esquecer. E aquela injustiça marcou você. Deus tem uma boa notícia para você. Boas novas. O Senhor não nos cansa de dar boas notícias. As boas aventuranças, ou as boas novas, ou bem-aventuranças, nada mais são do que as orientações de Deus para o padrão de que nós estamos e o que nós alcançaremos. Como nós nos sentimos agora e como não nos sentiremos mais. Porque justamente isso vem de encontro com estar com Cristo. A maior boa aventurança, ou a maior boa notícia que esse texto eu quero dar para você hoje, é que quando lemos a Bíblia, quer dizer que a boa notícia é que Cristo nos encontrou. Que Cristo entrou na nossa vida. A maior e boa notícia que pode haver é que Jesus quer entrar na sua vida. Que Jesus te conhece, sabe o seu nome, sua casa, seu CPF, sua causa, sua luta, seu choro, sua lágrima. Ele entende a você. Ele chora com você. Ele se alegra com você. E Ele tem planos e propósitos por você. E o Senhor tem bênçãos tremendas. Então, talvez hoje, como eu falei no começo do vídeo, quando eu perguntei, você já recebeu uma boa notícia? Você se sente bem-aventurado? Você já se sentiu bem-aventurado com boas notícias? Talvez a maior de todas as boas notícias para você que está vendo esse vídeo hoje é que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você, de alguma forma ou de outra, independente do estado atual, não vai continuar assim. Porque o Senhor luta por você, luta por nós e quem será contra nós. E quando a gente avança um pouquinho nas bênçãos, vamos ali para o verso 11 e 12. Olha só agora o fechamento das boas novas que Cristo quer deixar para mim e para você para completarmos esse texto e entendermos o contexto geral das boas novas, completas, claras e precisas do Senhor para a sua vida e para a minha. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês, contra nós. Deus, você que sofreu de alguma forma ou de outra por defender a sua fé, a sua família, seus princípios, por estar do lado de Deus e de alguma forma se sente excluído, ofendido, ridicularizado. Então o Senhor tem coisas a nos dizer, tem coisas a acrescentar. E olha o que ele está dizendo assim, mentindo disserem todo o mal contra vocês. Você pode compreender que as boas novas de Deus são boas notícias para quem de alguma forma ou de outra sofre, de alguma forma ou de outra não vive o que deveria viver, porém de alguma forma ou de outra não seja a melhor versão de você mesmo. E se de alguma forma o mundo inimigo, as frustrações, o desânimo, as doenças têm tirado algo de você, o Senhor está dizendo simplesmente hoje, as boas novas é que eu vou devolver tudo a você. O seu choro será alegria, a sua frustração será vitória, a sua desistência será o seu encorajamento e o seu não quero mais fazer, desisto de tudo, vai ser já para você. Senhor, obrigado por nunca ter desistido de mim, porque as coisas em Deus, elas se fazem novas todas as vezes, toda hora, todo instante, todo momento. Meu irmão, minha amiga, o Senhor tem planos tremendos para a sua vida. O Senhor quer ser a boa notícia, você é a boa notícia de Deus. Você, todo dia que acorda, todo dia que anda, todo dia que respira, todo dia que faz algo, você é a boa nova de Deus nesse mundo. Já para pensar que Deus tem grandes perspectivas, grandes planos e sonhos para cada um de nós, já pensou o quê? Nas bem-aventuranças só, vem confirmar o que o Senhor nos prometeu, porque na sua volta Ele nos prometeu nos dar tudo o que perdemos, tudo o que fomos achados em falta, tudo o que foi nos tirado. As decepções desse mundo ficaram para trás, as outras coisas. Mas enquanto estamos aqui, o que podemos fazer? Podemos também ser, em contrapartida, boas novas para outra pessoa. Podemos ser boas novas para nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nossa comunhão, nossa igreja, nossa comunidade. Pense, o que você recebe, o que você entrega, se você é a boa notícia ou recebeu boas notícias, seja boa nova para a vida de alguém, contribua de alguma forma, faça esse círculo positivo da influência de Deus para que chegue a muitas pessoas. Porque, faça-se essa pergunta, o que adianta conhecermos a teoria ou a teologia e não vivemos a prática? O Senhor hoje convida você a abraçar as boas novas, entender que a maior boas novas de todas é que o Senhor quer trabalhar na sua vida de maneiras tremendas e tudo que está nas promessas, hoje vai se cumprir na sua vida, mas que da sua vida ela possa passar e irradiar e penetrar por exemplo e por instrumento a vida de outras pessoas. Afinal, nós viemos aqui para servir e não somente ser servido, né? Então, boas notícias são compartilhadas. Ou você vê alguém guardar para si, geralmente quando temos coisas maravilhosas para contar boas notícias, saímos correndo, queremos gritar para o mundo que todo mundo ouça, só porque queremos que se espalhe, é contagiante. Então, a mensagem de Deus, as boas novas, as bem-aventuranças, são as boas notícias de Deus para você hoje. Que você nunca esteve tão longe, que você nunca esteve tão distante, que você não é o coitadinho, que você não é a pessoa zero à esquerda, que você não é o rejeitado, que você não é excluído de Deus, mas ao contrário, você é o que Deus deseja que você seja e o que Ele quer transformar para melhorar e os braços de Deus, as boas novas estão abertos, te puxando, te trazendo para dentro dEle e dizendo que todas as coisas serão transformadas. que você será mudado, transformado, reerguido, você será levantado por Deus, para Deus, para a honra de Deus, porque o Senhor não trabalha com derrotados. E eu e você não somos derrotados, porque o Senhor luta por nós e quem será contra nós. Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado Pai, porque essa mensagem das boas novas mostra as boas notícias que o Senhor tem para a nossa vida. Muito obrigado Senhor, porque nas boas novas a gente encontra respostas, encontramos consolo, encontramos propósito e temos esperança de que não somos o resto, mas somos o todo, somos o principal, somos o teu desejo vivo, nós somos teus filhos, a tua imagem e semelhança e é o Senhor que luta por nós. E o que agora nós sentimos ou não entendemos, o Senhor vai fazer com que lá na frente essas experiências se transformem em bênçãos, exemplos e se transformem em formas de a gente trazer pessoas para ti, porque também queremos ser as boas novas na vida das outras pessoas. Nos ajude a vivenciar essa experiência positiva de falar ao mundo quem tu és, para que a gente possa sentir na nossa vida e transformar a vida de outros a tua imagem. Obrigado Senhor, porque a tua palavra nos muda, nos levanta, nos dá propósito, nos assegurança e faz com que a gente levante a cabeça, entendendo que o que está por vir, a boa notícia, é maravilhosa, que é simplesmente a tua volta e queremos estar contigo nas emoções celestiais. Por Jesus, amém. Então fique com Deus, até um próximo vídeo aqui do canal e que o Senhor te abençoe grandemente e que até lá você continue agradecendo a Deus, porque você tem boas novas e o Senhor te luta por mim e por você sempre. Amém.